Aqui vem o Boom Shakalaka! Tem uma decisões precipitadas, baseadas em amostras muito pequenas, em uma euforia descabida, que não deveríamos ter, mas a gente está tão feliz que a temporada vai voltar, que a gente começa a chegar a conclusões completamente precipitadas de coisas que aconteceram. O que é esse vídeo? É um vídeo de 30 recordes, com 30 recordes da pré-temporada da NBA, que por sinal, esse ano a pré-temporada já é curta, esse ano foi mais curta ainda, devido ao calendário comprimido, tiveram times que jogaram 4, 3 ou até apenas 2 partidas, tiveram times que jogaram apenas 2 partidas na pré-temporada, então eu vou mostrar 30 recordes dos líderes em pontos e rebotes, quem pontuou mais no jogo, só para a gente se empolgar e chegar a conclusões bem precipitadas antes da hora, porque a gente sabe que o que a gente vai ver aqui não é verdade e não é parâmetro para a temporada 2020-2021, é muito mais uma brincadeira. Vamos lá então, 30 recordes da pré-temporada 2020-2021. O primeiro recorde, então, é pontos por jogo, e o grande líder em pontos por jogo na pré-temporada foi Zion Williamson, com 28 pontos e meio, ele jogou apenas 2 partidas, mas enfim. O segundo colocado é Christian Wood, do Houston Rockets, com 27 pontos em apenas 23 minutos de um jogo só. E na sequência temos Kyle Lowry, com 25 pontos também em um jogo, Yannis Aterocompo com 24 e meio e Stephen Curry com 22,7. A segunda categoria são os pontos totais e não pontos por jogo, e aí quem vence é Devin Booker, do Phoenix Suns, que marcou 86 pontos em 4 jogos, o que daria uma média de 21 e meio. O segundo jogador que mais pontuou no total foi Taylor Horton Tucker, a surpresa dos Lakers, 82 pontos. E na sequência, Zach Lavin, do Chicago Bulls com 79, Nikola Vucevic, do Magic com 77 e R.J. Barrett, do New York Knicks com 71. Record de número 3, cestas de quadra, os field goals. Ele não liderou nem no total de pontos e nem na média de pontos, mas ele foi quem fez mais cestas, Nikola Vucevic, 33 field goals, seguido de Zach Lavin com 29, Taylor Horton Tucker também com 29 e aí o Devin Booker com 28 e R.J. Barrett com 28 também. Record de número 4, porcentagem, o aproveitamento de arremessos de quadra. Nós tivemos 9 jogadores com 100% de aproveitamento, 8 deles chutaram 1 de 1, que são todos ali empatados na segunda colocação. E o grande líder é Tony Bradley, pivôo agora no Philadelphia 76ers, que também teve 100%, mas num volume maior. 4 de 4, por isso eu decidi que ele é o vencedor dessa categoria. Record de número 5, mais cestas de 3 pontos. E o recordista é Buddy Hield, que em 4 jogos fez 15 cestas de 3 pontos. Na sequência nós temos Stephen Curry e Devontae Graham com 13 cestas de 3 pontos. E na quarta colocação, empatados, Terry Rozier dos Hornets, Kobe White do Bulls e Langston Galloway dos Suns com 12 cestas de 3 pontos. Record de número 6, porcentagem e aproveitamento de 3 pontos. E o grande líder é Jeff Teague do Boston Celtics. Ele teve 100%, acertando todas as suas 5 tentativas nos dois jogos que ele atuou. Também com 100%, na sequência temos Lou Williams, 3 de 3. Nigel William Gulls, Dennis Schroeder, Chris Chiosa e Matt Mooney do Cleveland Cavaliers. Também 100%, 2 de 2. E tivemos ainda alguns jogadores que acertaram uma de uma, todos com 100%. Lances livres, quantidade de lances livres acertados. O líder é o novo reforço do Atlanta Hawks, Danilo Gallinari. 24 acertos em 25 tentativas, 96% de aproveitamento. Na sequência, Devin Booker com 22 lances livres. Julius Randle e Chris Middleton, 18 lances livres. Taylan Horton Tucker, ele mais uma vez. Zion Williamson e Trey Young com 17 lances livres acertados. Número 8, aproveitamento de lances livres. Aqui nós temos muitos jogadores com 100% devido à amostra pequena. Então, meu critério de desempate foi quem cobrou mais. Então, o líder é o Demar DeRozan, 100%, 14 de 14. O segundo colocado é o Thomas Bryant, do Washington Wizards, 11 de 11. Depois nós temos Paul Millsap e Jarrett Culver, dos Timberwolves, com 10 de 10. Bojan Bogdanovic, Nikola Jokic, Hugh Nigel, William Goss, do Utah Jazz, com 9 de 9. E vários outros, até chegar, nos que acertaram apenas 1 de 1. Rebotes por jogo, recorde número 9. O líder é ele, Nikola Vucevic, do Orlando Magic, com 12,5 por partida. Na sequência, Rudy Gobert, com 12 por jogo. Ele que agora está de contrato máximo renovado. Depois, Ian Santero Compo, também com 12. Domanta Sabones, com 11 por jogo. E Clint Capella, agora no Atlanta Hawks, com 10,5 por jogo. Número 10, rebotes no total. Como ele já era o líder na média e ele jogou o número máximo de partidas, que eram 4. Ele é o líder no total de rebotes, Nikola Vucevic, com 50. Aí, na sequência, Clint Capella, com 42. DeAndre Ayton, com 38. Harry Giles, agora nos Blazers, com 36. E o Rudy Gobert, também com 36. Record de número 11, assistências por jogo. O recordista, com uma certa folga, é Ja Morant. 9,8. Ele que jogou as 4 partidas dos Grizzlies. Na sequência, Goran Dragic, que conseguiu 8 assistências em apenas uma partida. E aí, Lonzo Ball, Ben Simmons, Chris Paul e Rajon Rondo. Todos com 7 assistências por jogo. Ball, Simmons e Paul jogaram 2 jogos. O Rajon Rondo jogou apenas 1 jogo, agora no Atlanta Hawks. Número 12, total de assistências. Com 4 jogos disputados, só poderia ser ele, Ja Morant. 39 assistências, seguido de De'Aaron Fox, com 27. Julius Randle, em terceiro, com 22 assistências em 4 jogos. Completamente fora do normal. O quarto lugar é de Derek Rose, com 21 assistências. Empatado com Trae Young, também com 21. Número 13, roubos de bola por jogo. Tivemos um empate triplo, com 3 roubos por jogo. Porém, Devin Vassell é o grande campeão, porque ele teve média de 3 roubos de bola em 3 jogos. Ele roubou 9 bolas. Já o Theo Pinson, dos Knicks, e o Davies Bertans, dos Wizards, conseguiram 3 roubos em apenas 1 jogo disputado. Na sequência, Fred Van Vliet, com 2,7. E Danny Green, agora no Sixers, com 2,5. Número 14, roubos de bola no total. Eu tinha falado que o Devin Vassell tinha conseguido 9. O Taylor Horton Tucker, dos Lakers, também conseguiu 9. E por que eu coloquei a foto do Horton Tucker? Apenas porque eu já tinha colocado a do Vassell antes, sem não repetir. Na sequência, o Fred Van Vliet e o David Nuaba, do Houston Rockets, com 8. E 9 jogadores conseguiram um total de 7 roubos de bola na pré-temporada. Recorde número 15, tocos por jogo. E os dois líderes são Hassan Whiteside, com 3. E Miles Turner, também com 3. Porém, no desempate, Whiteside ganha, porque ele jogou 2 jogos. E o Miles Turner jogou apenas 1 jogo. Mitchell Robinson conseguiu 2 tocos e meio por jogo, assim como Kevin Durant. E outros 8 jogadores tiveram média de 2 tocos por jogo. Recorde 16, total de tocos. Aí, o líder é o Mitchell Robinson, dos Knicks, que jogou 4 partidas e conseguiu 10 tocos. Jonas Valanciunas, dos Grizzlies, conseguiu 8 tocos. E com 7 tocos, temos Kyle Anderson, dos Grizzlies também. Bruno Caboclo, brasileiro do Houston Rockets. Inexplicavelmente, Michael Carter Williams, armador do Orlando Magic. E também o Rishon Holmes, dos Kings, todos com 7 tocos. Recorde 17, erros por jogo, turnovers por jogo. E o recordista é LeBron James, do Los Angeles Lakers, com 5 erros e meio por partida. Na sequência, Trey Young, com 4,8. Dante Exum, com 4,5. James Harden, de volta, jogou 2 partidas com 4. E o Dejon Tamori e o Carl Anthony Towns, com 3,7 turnovers por jogo. Número 18 é o total de turnovers, o total de erros. Aí, o líder é o Trey Young, que em 4 jogos cometeu 19 erros. Em segundo lugar, temos um empate. Lamelo Ball, dos Hornets, e Darius Garland, dos Cavs, com 14 erros cada um. Aí, em quarto lugar, temos Devontae Graham, dos Hornets, Devin Booker, dos Suns, e Derrick Rose, dos Pistons, todos com 13 erros cada. Record de 19, mais faltas cometidas, o líder é o Devin Booker, do Phoenix Suns, com 16 faltas cometidas em 4 jogos, 4 faltas por jogo. Em segundo lugar, com 15 faltas cometidas no total, John Collins, dos Hawks, Dylan Brooks, dos Grizzlies, Bruno Caboclo, dos Rockets, Ennis Cantor, dos Blazers, Cole Anthony, do Magic, Richon Holmes, dos Kings, e Azae Kokoro, dos Cavs. Record de 19, mais minutos jogados por jogo, e o líder foi o Caio Kuzma, do Los Angeles Lakers, quase 34, 33,9 minutos por jogo na pré-temporada. O segundo foi o Zion, com 33,5. Depois, Eric Bledsoe, com 33 minutos em apenas um jogo disputado. Mais um do Pelicans, terceiro seguido, Lonzo Ball, com 32,7 em dois jogos. E o quinto colocado foi o Kendrick Nunn, do Miami Heat, com 31,7 em um jogo também. Record de 21, total de minutos. Como ele jogou os quatro jogos e foi o líder em média, obviamente, ele é o líder no total também. Caio Kuzma, 135,7 minutos. Seguido de Taylin Horton Tucker, também dos Lakers, com 126,6. RJ Barrett, dos Knicks, com 122,9. Gary Trent Jr., dos Blazers, 119,8. E Jevon Carter, armador reserva dos Suns, com 118,3 minutos. Agora vamos para os recordes em um jogo específico. Mais pontos em um jogo ao recorde número 22, Anthony Davis, marcou 35 pontos em um jogo de pré-temporada. Seguido por seu companheiro Taylin Horton Tucker, que aparece mais uma vez aqui, 33 pontos. Zion Williamson marcou 31 em um jogo. Chris Middleton, 29. E o Stephen Curry marcou 29 pontos em um jogo, duas vezes nessa pré-temporada. Número 23, mais rebotes em um jogo. E aí o vencedor é Rudy Gobert, que conseguiu 20 rebotes em um jogo. Com 15 rebotes em um jogo, nós tivemos Miles Bridges, do Charlotte Hornets, o Rookie Precious Achua, draftado pelo Miami Heat, e Nikola Vucevic, do Orlando Magic. Cinco jogadores conseguiram 14 rebotes em um jogo. Número 24, mais assistências em um jogo. Ja Morant conseguiu 13. Ele também tem o terceiro lugar, com 11 assistências em um jogo. Darren Fox é o segundo com 12. E com 9 assistências em um jogo, nós temos dois jogadores do Rockets, James Harden e John Wall, e também o TJ McConnell, do Indiana Pacers. Número 25, mais roubos de bola em um jogo. Três jogadores conseguiram 5 roubos de bola em um jogo. Dennis Smith Jr., dos Knicks, Emmanuel Quigley, o Rookie também dos Knicks, e Fred Van Vliet, do Toronto Raptors. Por que eu coloquei a foto do Dennis Smith? Porque ele foi quem conseguiu em menos tempo. Ele conseguiu 5 roubos de bola em apenas 15 minutos e 47 do jogo. 14 jogadores conseguiram 4 roubos de bola em um jogo. Número 26, mais tocos em um jogo. Nós temos 10 ocasiões em que jogadores conseguiram 4 tocos em um jogo nessa pré-temporada. Porém, eu coloquei Bruno Caboclo, o brasileiro do Houston Rockets, em primeiro lugar, usando o mesmo critério dos roubos de bola. Ele foi quem conseguiu em menos tempo. Ele conseguiu 4 tocos em apenas 14 minutos e 24 de jogo. Olha que absurdo. As outras 9 ocorrências demoraram mais do que isso. Recorde número 27, mais cestas de 3 pontos em um jogo. Mais uma vez, temos um empate entre 8 jogadores, que vocês estão vendo na tela. A foto é do Kyle Guy, jogador do Sacramento Kings, porque, mais uma vez, ele foi o que conseguiu em menos tempo. Essas 6 cestas de 3 pontos foram feitas em apenas 20 minutos e 34 do jogo do Sacramento Kings. Agora, os últimos 3 recordes são de estatísticas avançadas. Número 28, Player Efficiency Rating, que é uma estatística feita para calcular o quão bem o jogador foi em uma partida. O líder é o Tyler Cook, do Minnesota Timberwolves, com 65. Só para vocês terem ideia, se um jogador acaba uma temporada com mais de 30 no PER, ele já é considerado praticamente um MVP dessa temporada. A amostra é tão ruim que o Tyler Cook tem 65. O Javion Delaurier tem 56,8. Christian Wood, 50,8. Khalil Whitney, dos Hornets, 45,9. E o Anthony Davis, 45,8. É impossível esses jogadores manterem um número tão alto ao longo da temporada. Mas, enfim, é resultado da amostra pequena. Parabéns, Tyler Cook. Número 29, Offensive Rating. O líder é Marcus Howard, do Denver Nuggets, com 276,1. Isso significa que, a cada 100 posses de bola, como o Marcus Howard enquadra, os Nuggets marcariam 276,1. Isso é mais um exemplo da amostra pequena. E vocês podem ver que o top 5, com Javion Delaurier, Paul Reed Jr., Khalil Whitley e Louis King, são jogadores que praticamente não jogam. Por isso, os números completamente distorcidos. E recorde 30, para finalizar, o Defensive Rating, né? Que é a mesma coisa que o Offensive Rating, só que na parte defensiva. O Davies Bertans é o líder. Apenas 63,8 pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Isso quer dizer que ele é o melhor defensor da NBA inteira. Com uma amostra absurdamente pequena. Até porque ele não é um defensor tão bom assim, o Davies Bertans. Na sequência, o Bruce Brown Jr., Theo Pinson, o DeMarcus Cousins e o Jared Harper. Estão aí, 30 recordes. Qual que foi o mais absurdo? Foram os Offensive Ratings de quase 300 pontos a cada 100 posses de bola. Enfim, que nem eu falei no início, isso foi mais uma brincadeira. Mas eu acho que, em alguns times, já deu para ter uma noção de como o time vai jogar. Principalmente em times que trocaram de técnico. Quem assistiu alguns jogos da pré-temporada, deu para ver que os times com técnico novo começaram a jogar alguns de uma forma meio diferente. Talvez tenha servido de um pequeno parâmetro, mas o que importa é a nova temporada 2020-2021 que começa hoje à noite, terça-feira, com o Brooklyn Nets e Boston Celtics e Los Angeles Clippers contra Los Angeles Lakers. Um grande abraço, então, a todos que assistiram esse vídeo aqui. E aproveitem mais essa nova temporada. Até o próximo vídeo. Tchau.